Bom dia, amigos. Eu sou o Carlos G, o canal do Bolão, da Loteria. O canal da Sorte. Sorte mesmo, gente. Hoje tem o Tripo Bolão. O que é Tripo Bolão? Megacena, Quina e Loto Fácil junto. Qual o valor? 70 reais. Se for só a Megacena hoje. Se você for apostar só na Megacena acumulada em 90 milhões, 50 reais. Só na Loto Fácil acumulada, gente, 25 reais. E só na Quina, 20 reais. Mas vale a pena, com certeza. É muito dinheiro, é muita chance. Tá, gente? Pra quem já sabe, o procedimento já pode correr depositado. Porque as casaltex estão muito lotadas. Os bancos estão lotados. Tá, a coisa é terrível. Todo mundo sabe disso. E quem não sabe, Rosaca 319-8862-0354. Gente, parabéns pela fé, pela determinação, pela perseverança. E pela teimosia. Só assim, você vai chegar onde você quer. Tanto financeiramente, quanto espiritualmente, ou em qualquer área. Só assim, você chega aonde você quer. Então, isso aí, quem já sabe o procedimento, vão depositar. Porque tem que fazer isso o mais cedo possível. Porque tá tudo lotado. Infelizmente, tá tudo lotado. Na minha cidade, não morreu já ontem. Uma primeira pessoa com coronavírus. Já tá ficando assustado. As regras estão ficando duras aqui. Então, vamos depositar o mais rápido possível. Muito obrigado. Parabéns. E muitas bênçãos. Falou, Carlos G. Um rei da sorte. Um rei da sorte. Um rei da sorte. Um rei da sorte. E muito bom. Obrigado.